Fala pessoal, beleza? Não vou faltar com vocês essa semana, segunda-feira tem vídeo Tô indo aqui em direção a Viveiro, hoje eu tô fazendo um circuito ao contrário Bem diferente do que eu faço normalmente Fui primeiro a Lalim, de Lalim fui a Lugo, Lugo vinha a Ferrol E agora eu vou a... não é nem a Viveiro, vou pegar aqui em direção a Viveiro Mas eu vou a Chove, Chove, Chove Pelo pequenininho, depois de Viveiro, na direção que eu vou aqui Vou passar por Viveiro e vou chegar lá Hoje aconteceu uma coisa chata pessoal Só pra alertar, tá? É... Não foi comigo, né? Foi com o companheiro Segunda-feira, como eu já falei pra vocês, né? Segunda-feira a gente tem... Os companheiros que trabalham no nacional, né? Eles chegam... Normalmente descarregam na segunda-feira os carros que vão ser distribuídos pela Galícia E dependendo de onde vão carregar, voltam a carregar uma carga pra... Vocês vão carregar em Vigo? Aproveita pra ir pra Vigo Vai encarregado, né? Pega alguns carros e leva pra Vigo Depois esse companheiro descarregou a carga dele E ele ia carregar em Vigo Então ele voltou a carregar outros carros E o primeiro carro que ele foi carregar Eu não entendi bem Não sei se ele... O que ele me falou Foi... É, Edu, é que eu fui trocar alguma coisa na frente Parei o carro Quando eu saí do carro Eu esqueci de puxar o freio de mão E o carro voltou O carro voltou, imprensou ele Jogou ele pra fora Tava na parte de cima, tá? Era um caminhão, cabine baixa, né? Um cabine baixa ele levou dois carros em cima Ele é o primeiro carro que ele colocar Ele parou em cima da tratora, né? Do cavalo Ia trocar alguma coisa no primeiro carro Lá onde ia colocar esse carro E o carro voltou pra cima dele Bateu, imprensou ele E ele caiu de cima do caminhão Caiu no chão Tanto que ele caiu assim, meio desacordado O companheiro comentou comigo Ué, o que que aconteceu ali com tal pessoa? O carro tá ali em cima, tá funcionando Bateu, encostou ali no pilar Mas eu não tô vendo ninguém ali em cima Eu subi, olhei, não vi ninguém E nisso o companheiro caiu, ele nem viu O companheiro caiu no chão, ele nem viu Então, muito cuidado, pessoal Por mais que você Por mais que você já trabalhe há muito tempo Que você faça Tem a sua rotina de fazer Que você tenha muita confiança Tenha medo Tenha medo Porque o medo É o instinto do ser humano De te proteger Esse companheiro Trabalhava em outra empresa Já conhecia ele de lá Ele veio trabalhar com a gente E não sei o que aconteceu Foi um... Se despistou Não sei o que aconteceu Levaram ele pro hospital Quando ele... Quando ele recuperou a consciência ali Eu falei com ele Estava... Ajudei ele Segurei ele, né Porque ele tava... Tava tendo... Tremendo muito, né Não sei se foi a porta do carro Que apertou ele contra a coluna Ele estava doendo muito o quadril Então, muito cuidado, pessoal Muito cuidado Eu falo isso com a moto também A moto você tem que ter respeito por ela E nunca deixar de ter medo O dia que você não tem medo É o dia que você vai cair Eu, graças a Deus Eu tenho moto aí Doze anos Treze anos de moto Sempre fui trocando de moto Mas sempre tive moto Graças a Deus Eu nunca caí Um dos motivos Eu trocava muito de moto Já tive mais de dez motos Quando eu vi que eu tava pegando muita confiança Eu só pegava e vendia Ficava ali três meses sem moto Comprava outra Ia pegando a confiança com o moto outra vez E aí... E aí ia Vamos virar pra frente aqui E a gente já saiu da autovia Vamos lá Aí, pessoal Tem bem um pouco de para-brisa, mas Agora é a primavera, né Se eu não me engano A primavera começou no sábado Primeiro dia de primavera Pode ver aí Já tem muita florzinha amarela As coisas já estão ficando bem mais verdes Bem mais bonitas Então agora a primavera É muito, muito mosquito Tem muita mosca Abelha Vespa Quem vem aqui pela região da Galícia Principalmente agora na primavera Muito cuidado Aqui tem uma vespa Uma vespa que é africana Ela é grande assim E causa muita morte Quem tem alergia de vespa Eu tenho alergia de vespa Mas não é tão forte assim Já me pegaram as vespas aqui E meu braço ficou Ficou muito inchado Minha mão Pegou meu braço Minha mão Meu rosto Estava limpando o mato E as bichas me pegaram Essa velutina Ela não é daqui Ela é uma Sabe aquelas Como as abelhas tem no Brasil Algumas abelhas também Não sei se é africana Alguma coisa assim E tem que tomar muito cuidado com elas Quem tem Quem tem alergia Alguma coisa Procura urgência Mesmo que você não tenha Se você não tem certeza Se você não tem alergia Procura Procura Vai lá Faz o teste Porque É muito perigoso Todo ano Morre gente aqui Por causa disso É a Ter um plano aí De De combate a ela A junta da Galícia Se você Desconfie Que seja Um ninho De vespa Velutina Você tem que ligar Pra eles Avisar Ó Tem isso aqui E tal Eles vão lá ver Se a velutina Pra eles Tirarem e acabar com ela O perigo que ela causa E agora E agora também Quando começa Tudo fica verde Tem muito pólen Tem muito pólen Como vocês podem ver aqui A Galícia é esse verde todo Então esse verde aí Agora na primavera Os carros ficam verdes Você Tá andando assim na rua Você passa a mão Cai pólen de você E esse pólen também Traz alergia Eu tenho alergia Eu lembro Não sei se foi ano passado Ano retrasado A gente saiu perto de casa Com os meninos e tal A gente foi Eu ia andar Tava fazendo muito calor Eu fui de sandália E aquela Né Sandália batendo E tal Levantando pólen Começou a coçar Mas começou a coçar De um jeito Tava igual cachorro Coçando 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 Foi também Pra urgência Tive que ir pra urgência Fizeram teste Provaram que eu tenho Alergia a pólen Me passaram o remédio Enquanto não passaram Esse remédio Eu não parei de coçar Não tava dando Eu tava coçando Tanto que eu não tava Cando de dirigir Pra vocês terem ideia Minha esposa dirigindo Eu Tive que coçando Enquanto eu não tomei O antialérgico Não passou É isso aí pessoal Tô com Um negócio que eu Tô com umas ideias De vídeo Fazer Mas eu tenho ideia Aí eu esqueço Eu gravo vídeo Aí eu lembro Ah podia ter gravado Aquilo Agora eu tenho que Abrir o bloco De notas aqui Anotar Fazer as pautas De vídeo Pra ficar Pra coisa Ficar meio organizadinha Pra vocês Mas é bonito Olha só O companheiro Perguntou aí Acho que no vídeo Que eu fiz Em Ponte Vedra Aquele dia Tava meio Do lado churroso Ah mas aí Chove muito É nublado Você pode ver Tem dias Chove bastante Tem que acontecer Ficar um mês Chovendo todo dia Mas a nossa Nosso prêmio De aguentar Essa chuva É isso aí Tudo verde Pô Eu gosto demais Esse verde aqui E aqui Que é uma estrada Que tá mais nova Eles cortaram Bastante as árvores Aqui perto Pra não ter Caído de árvore Eu ainda tenho Que gravar Pra vocês O desfio Que a gente Tá fazendo Lá pelo túnel A última vez Que eu passei Por lá Já passei de noite E não peguei E não peguei ele todo Peguei só uma parte A parte mais bonita Eu não peguei Vamos ver aí Se eu consigo Passar pra lá Finalzinho de tarde Assim pra gravar Mas agora Possivelmente Consigo Porque A previsão De terminar A altura É só em maio E agora Os dias Estão ficando Mais longos Agora Oito horas Da noite Ainda tá sol Vamos ver Se eu consigo Gravar Pra vocês Será que eu tô Muito velho De olhar As casinhas Assim Separadas Só de você Abrir a janela Assim Olhar A paisagem Vai ficar satisfeito Hoje Eu acredito Que eu não Se bem que O ser humano Ele vai se adaptando A tudo Mas Hoje eu me adaptava A morar no apartamento No meio da cidade Barulheira Igual vivi Fui morar só Com 17 anos No centro da cidade Barulheira Buzina Carro de polícia Caminho de bicho Toda aquela barulheira Pra mim aquilo Era normal Hoje Procura Bom pessoal Deixar aí Pra vocês Já vou subir Agora o vídeo Valeu pessoal Semana aí Começa a semana Com cuidado aí Que tudo dê certo Pra todo mundo aí Beleza Um abraço Tchau Obrigado Música Obrigado.